Esta empresária do ramo de confecções no município de Ariquemes explica que desde o início da pandemia não demitiu nenhum funcionário mas o medo e a incerteza do que podia acontecer após dias com as portas fechadas durante a fase 1 foram inevitáveis O começo foi um ambiente de muita instabilidade, a gente não sabia o que ia acontecer então ficou aquele negócio de não saber se ia fechar, se ia abrir, como que estava a evolução da doença então realmente eu sinto que teve um impacto até psicológico no consumidor de segurar porque não sabia o que ia acontecer Mas aos poucos comerciantes conseguiram manter empregos e salários em dias Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que o pico de demissões em Ariquemes aconteceu em abril quando mais de 440 empregados tiveram um contrato de trabalho rescindido Mas dados do Ministério da Economia mostram que Rondônia começou a retomar empregos formais Foram gerados mais de 1.400 novos empregos, somando 52 municípios do estado Ariquemes também empregou mais do que demitiu em julho, agosto e setembro A retomada de empregos em Ariquemes ainda é tímida Mas o aumento no número de carteiras assinadas nos últimos três meses mostram que o município está recuperando a economia aos poucos Nós desde o começo fizemos várias ações no sentido de não permitir que ficassem aqui tudo fechado Inclusive batalhas judiciais enfrentamos para que oportunizássemos a classe trabalhadora Os comerciantes, os empreendedores Ariquemes pudessem durante a pandemia trabalharem normalmente Para o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia Os dados mostram a retomada da economia logo após o pico da pandemia do novo coronavírus Penso que alguns segmentos ainda estão muito prejudicados Mas é uma minoria, infelizmente A grande maioria, e nós sempre fomos otimistas em relação a isso É que o estado de Rondônia, por ser um estado novo em crescimento Ele tem uma característica diferente Mas a nossa empregabilidade ainda não está na sua maioria na indústria E por isso nós estamos sofrendo menos Em julho foram 18 novos empregos Em agosto 201 e em setembro 181 carteiras foram assinadas A empresária Simone Cadamuro comemorou a volta dos clientes na loja de confecções E está otimista com os próximos meses A gente tem aprendido a lição, serviu de reflexão Serviu para a gente valorizar o que a gente tem Eu falo assim que o que a gente aprendeu foi que não é difícil lidar com gente Difícil é lidar com isolamento, com insegurança, com medo Então a gente tem que valorizar isso e agradecer a Deus as oportunidades e trabalhar bastante Obrigada Obrigada